Vamos conversar mais tarde? Você prometeu. Tô achando você muito esquisita, viu? Vai ver a sua consciência pesada. Quem sabe? E aí, Lec? Que isso? Que isso, moço? Já te falei que eu vou pagar, mas não vai ser hoje, muito menos aqui. Tô com um problema grave aí pra resolver, rapaz. É algum problema com aquelas duas peruas do mal, né? Que perua do mal? Aquelas duas que entraram contigo a coroia, gatinha. Já que aquilo não é pro teu bico, não, rapaz. Tô pra te falar desde a festa. Aquelas duas mulheres são belas violas por forma por dentro, que são duas ladras no chasson. O que que é? Tá na tua casa? Ladra? O que você tá falando? Naquela noite em Petrópolis, eu vi as duas afanarem uma joia na festa do doutor. Ai, e aí? Conta tudo, vai. Peguei no ato da conjuminância das peruas. Abriu o quarto da dona Francisca. Sem querer, eu fiquei meio perdidão naquela casona, né? Ai, esse aqui. Isso paga tudo. Ainda sobra algum pros nossos alfinetes. E foi isso que aconteceu. Elas sorrupiaram o anel e botaram o resto da joia no fundo falso da gaveta. Eu me mandei pra não ser visto. Mas eu fiquei com uma pulga atrás do ouvidor. Você tem certeza que você tá falando, Jair? Olha lá, Jair. Eu juro por tudo, cara. Juro por tudo. Ele disseram mais que um tal Vicente ia se danar quando chegasse a conta do cartão de crédito e que a tal peruazinha ia ser escolhida pra ser a mãe do Danielzinho. O que que é isso? O dinheiro que eu te devo, mais um extra pelos danos morais, o sequestro. Você é um herói, né, Jair? Isso é demais, cara. Tá precisando de um dinheiro, eu tô duro mesmo. Não tenho dinheiro nem pro ônibus. Tava pensando em empanhar um contigo. Obrigado, viu? Tava guardando esse dinheiro aí, mas aí me vem a cabeça. As crianças, a Fabiana... Tá um bico calado, hein, Jair? Bico calado. Não fala nada pra ninguém, deixa comigo, que eu cuido dessas peruas, tá? Essa moça tá maluca. Cassiano. Chega disso. Chega. Dessa vez, ele tava bem ao lado do Pepe. Ele tá tão bonito, pena que você não pode ver. E o que me deixou mais feliz é que tinha um anjo da guarda ao lado dele. Como é que você sabe que era um anjo? Tinha asa e tudo? Não. Não tinha asa, mas era um anjo, tenho certeza. Eu sei que era. Eu não sei como eu sei, mas eu sei, entende? Mais ou menos. Mas eu acredito em você, neguinha. Minha mulher tem um dom. Só não fique espalhando por aí, porque podem te levar a mal. Você sabe como é. Sei. Quando eu vi o Daniel, eu tive uma reação. A Belenice percebeu. Ela ficou assombrada. Você não contou nada pra ela, contou? Você tá doido? Ia ficar todo mundo sabendo. Imagina cair nos ouvidos do Dr. Ricardo, que já tá estressada. Mas, José, se o Daniel tá aparecendo aqui, será também que ele não aparece pra essa tal de Madame Gilda? Problemas de dinheiro, minha senhora. Madame Gilda resolve. Limpeza espiritual. Você está pensando num amor não correspondido. Acertei? Mais ou menos. É Madame Gilda? É Madame Gilda, não é isso? Lembra de mim? A gente se encontrou outro dia lá na porta da casa do Dr. Ricardo. Ah, é claro. Na casa do doutor. Isso, isso. A senhora tava querendo entrar, eu tava saindo. Gente, incrível, sabia? Não, porque eu tava exatamente agora pensando num homem que me olha, mas não me vê. Sabe? Tipo assim, amor impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. E não existem coincidências. Você não me encontrou por acaso, minha jovem. Me procure nesse endereço. Eu trago seu amor em 24 horas.